Aqui é o André do Suite em Brasil e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as vendas do Tears of the Kingdom, tá? E sim, eu tô sem a green screen hoje porque está muito quente e geralmente quando eu não coloco a lâmpada aqui atrás do monitor, né? Pra fazer o green screen, o green screen fica dando problema e tal, então eu já optei por nem colocar ele agora porque quando eu testei eu vi que já não tava funcionando, então por causa do calor e etc, eu não quero ficar com essa lâmpada na minha cara até porque a província que eu moro, né? Que a província de Alberto está literalmente em chamas nesse momento tá pegando fogo em tudo que é lugar e aqui onde eu moro tem uma nuvem de fumaça encobrindo a cidade e tá um calor maldito e um cheiro de queimado miserável, né? Então, ô maravilha de viver, né? Mas enfim, né? Tirando os incêndios florestais de lado, que muita gente causa isso no The Legend of Zelda vamos falar um pouco aí das vendas do Tears of the Kingdom e o impacto que isso vai ter pra Nintendo pro futuro dos jogos e uma série de outras coisas, né? Então assim, a gente sabe que o Tears of the Kingdom já superou 10 milhões de unidades vendidas no primeiro final de semana, a gente não tem o número total ainda geralmente a gente vai ter esse número divulgado após a primeira semana, ou seja, na sexta-feira nessa próxima sexta-feira a gente... não nessa próxima sexta-feira, mas provavelmente domingo ou segunda-feira da semana que vem, a gente deve ter um número até essa sexta, né? A primeira semana e tal deve começar a aparecer aí no videocharts da vida e a gente vai começar a ver quantas unidades o Tears of the Kingdom vendeu no mundo todo mas a ideia é que a primeira semana chegue próximo ali de 12, 13 ou até mesmo 15 milhões de unidades vendidas que é um número bem significante, ainda mais pro jogo da série Zelda Zelda que, pra você que acompanha a Nintendo há muito tempo, sabe que embora o Zelda seja uma das maiores franquias da Nintendo, ele nunca transpôs isso pras vendas especificamente, né? Assim como o próprio Mario, né? Assim, o Mario é a principal franquia da Nintendo mas quando você vai ver as vendas dos jogos do Mario tirando o Mario Kart que é o jogo mais vendido, mas enfim, por outros motivos, né? O Mario Odyssey, por exemplo, não é um top de vendas do Nintendo Switch, assim Quer dizer, ele tá lá nos top 10 de vendas, mas ele não é um dos principais, vamos dizer assim, né? O que é bem engraçado, né? Porque o Mario Odyssey, ele vende menos que o Smash Bros, por exemplo Só pra dar um contexto, tá? Então assim, o Zelda é a mesma coisa Ele vai tá no top 10 mais vendidos, porque ele é uma franquia muito forte E se você pensar assim, tipo, o Metroid também é uma franquia muito forte Mas dificilmente chega a 10 milhões de unidades vendidas, né? No caso do Zelda, ultrapassa isso sempre Mas assim, ele é um daqueles jogos que é uma grande franquia Mas em números de vendas ele tá sempre ali no topo Mas ele não é a principal franquia, né? Muitas vezes, assim, ele tá abaixo de Pokémon, abaixo de outros jogos, né? Tipo Mario Kart, às vezes até Animal Crossing, etc E por isso que o Tears of the Kingdom foi uma grata surpresa, né? Porque a expectativa é que o Tears of the Kingdom supere o Breath of the Wild de vendas Até o final desse ano, tá? E pode ser que seja muito anterior a isso, né? Porque se ele for realmente chegar a 15 milhões de unidades vendidas Que é a estimativa, assim, mais alta da primeira semana Não seria impossível até a metade do ano ele acabar superando o Breath of the Wild, tá? Mas de maneira geral a ideia é que a tendência é que até o final desse ano O Tears of the Kingdom supere o Breath of the Wild em vendas E a gente tem que lembrar, né? Que o Breath of the Wild também lançou no Wii U Então ele teve vendas que foram pro Wii U E aí as pessoas acabaram não comprando a versão do Switch E agora no caso do Tears of the Kingdom Você só tem uma versão que é a do Switch, né? Bom, mas o que isso significa pra Nintendo e pro futuro de maneira geral, né? Bom, vamos focar então um pouco no universo Nintendo, né? A Nintendo já falou que ela quer fazer mais filmes de suas séries de games, tá? E com esse lançamento incrível do Tears of the Kingdom Eu acho que fica cada vez mais viável a gente começar a ver filmes de outras franquias E por que não o segundo filme ser um filme sobre The Legend of Zelda, tá? Assim, minha opinião pessoal Eu não gostaria de ver um filme de Zelda na mão da Illumination Nada contra a Illumination Mas a Illumination faz filme muito infantil E tudo bem, porque o Mario foi focado pra criança de 4 a 6 anos A gente sabe disso, né? E tudo bem, não é um problema Porque é muita criançada que quer ver o filme do Mario E criançada com menos de 10 anos Ok, eu super entendo Mas o Zelda, ele não é famoso com a criançada É um jogo que sempre foi mais adulto, né? E eu não vejo a Illumination tendo a capacidade de fazer uma boa adaptação de Zelda pro cinema Até porque, mais uma vez, pra mim A série Zelda, ela é muito mais adulta do que a série Mario Então eu não gostaria de ver eles fazendo essa adaptação Mas aí é uma crítica pessoal minha, tá? Mas assim, abre a possibilidade de a gente começar a ver filmes de Zelda Enfim, tanto no cinema quanto na TV Porque não série, etc, animadas aparecendo, tá? Outra coisa A gente percebe que o Switch ainda tem gás, né? Muita gente aí já falava que Ah, o Switch não aguenta mais O Switch não presta O Switch isso, aquilo e aquilo outro Mas com Tears of the Kingdom vendendo 10 milhões de unidades Mas eu acho que ficou bem claro que Muita gente ainda tá com o Switch Muita gente compraria e compra ainda, né? Ficou bem claro Bom jogo de Switch Então pode ser que o Pikmin 4 também Supere as expectativas em venda Já que ele parece que vai ser um jogo incrível, né? Pelo que a gente viu O gráfico do Pikmin tá bem interessante também Então assim, a gente pode ter aí A gente pode ter até a extensão da vida do Switch Com base na venda desses jogos, né? Claro, a gente teve o Zelda que foi um sucesso Vamos ver como será o Pikmin E vamos ver também como será Os jogos que estão por vir Até o final desse ano Que a gente ainda não teve nenhuma informação, né? Mas dependendo dessas vendas aí Dos próximos lançamentos Muita gente achava Que o sucessor do Switch Vira esse ano que vem E eu sempre falei pra mim Que a data ideal pro sucessor do Switch Fosse 2025 Porque daí você teria um Pokémon novo E uma série de outras coisas Que você poderia começar O ciclo do novo console Mas principalmente Pokémon Que é um jogo que vende muito, né? Geralmente 20, 30 milhões de unidades Então você começar um console novo Tendo Pokémon no primeiro ano Seria incrível, né? E com essas vendas dos jogos da Nintendo Puxando a venda do próprio Switch pra cima A gente sabe que o OLED do Tears of the Kingdom Ainda foi muito bem recebido E muita gente comprou O Switch voltou a ser o primeiro lugar de vendas Acima do Playstation 5 e do Xbox Series Por conta do lançamento do OLED Do Tears of the Kingdom E por conta do Tears of the Kingdom como um todo, né? Muita gente foi atrás de comprar o Switch Pra jogar o Tears of the Kingdom Então mostrou aí que o Switch ainda tem um gás pra dar Pra talvez até o final de 2024, né? Por que não? Eu acho que o console se provou mais uma vez O que eu sempre falei aqui no canal, né? O Switch ainda tem gás pra dar até o final do ano que vem E ele completar esse oito anos de ciclo Que é muito comum nos videogames, né? Antes de passar por um sucessor E mais uma vez, né? Ficou claro que o Switch realmente tem esse gás pra dar Claro, né? Foi o grande lançamento desse ano Então a gente vai ter que ver as vendas dos outros jogos Que estão por vir Também do jogo do ano que vem Se tiver algumas Eu imagino que o Metroid Prime 4 Deve ser um jogo aí pra aparecer ano que vem Que o Switch ainda tem condições aí De puxar um pouco de vendas extras E também de games, né? E outra coisa Eu já falei em outros vídeos do canal Mas a Nintendo mudou o foco Até o ano passado A Nintendo tava com foco muito em vender consoles ainda A Nintendo ainda tinha um foco grande Em tentar empurrar os seus consoles Mas desde a virada do ano Esse ano a Nintendo tá com foco muito maior Em vender jogos do que vender consoles, tá? Então isso prova que a gente já está Num período de transição pro novo console Acho que isso é bem claro, né? Quando a sua empresa para de investir na venda de consoles Pra vender software Ficou bem claro que você já entendeu, né? Que você está chegando no teto da venda do seu console Então agora não é o momento de forçar o console Agora é o momento de mudar, né? De marcha E forçar a venda dos jogos, né? E isso a gente está vendo agora no Switch A gente está vendo que a Nintendo está investindo muito no marketing Marketing pesado Pra fazer os seus jogos um grande sucesso A gente viu isso agora com Tears of the Kingdom E quem sabe a gente veja isso em outros jogos Que estejam por vir Porque não com o próprio Pikmin, né? E assim, de maneira geral Acho que isso acaba completando aquela visão Que eu já tenho há muito tempo, né? De que o Switch deve durar até o final do ano que vem ainda Primeiro que a gente já está num período de transição Mas se as endas do jogo estivessem sido baixas Eu acho que essa mudança seria adiantada Seria mais corrida A gente iria ver a Nintendo Investindo pesado Pra lançar o novo console o mais rápido possível Mas como as vendas de jogos Não estão baixando E é que eu estou falando de maneira geral, tá? As vendas dos jogos da Nintendo Não estão baixando O Scarlet Violet Foi o Pokémon mais vendido recente, né? Então assim A gente está vendo que isso está acontecendo, né? A venda de jogos não está diminuindo O Tears of the Kingdom Tem tudo pra ser o Zelda mais vendido De toda a história até Então assim A gente está vendo que nós estamos chegando Nesse período de transição Que a Nintendo está forçando a venda de jogos E que provavelmente, né? Se a venda desses jogos começarem a diminuir Aí a gente vai ver uma correria Pra lançar o novo console Mas com o sucesso do Tears of the Kingdom O sucesso que foi Pokémon E o possível sucesso de um Pikmin De um Metroid Ou de qualquer outro jogo novo que esteja por vir Por que não um Mario Odyssey 2, por exemplo Lançando no final desse ano do nada, né? Que eu acho que também iria vender console pra cacete Que muita gente é fã do primeiro Mario Odyssey E está meio com saudade de um Mario 3D Que teve aquele e não teve mais E está o órfão de um Mario 3D E eu entendo que eu sou uma dessas pessoas Eu estou querendo um Mario 3D novo Faz muito tempo e não chega nunca O mais próximo disco que a gente teve Foi o Balser's Fury Que é uma DLC, né? Então, assim, caso aconteça o lançamento de uns jogos desse nível Eu acho que ficou claro aí Que a Nintendo tem lenha aí, né? Pra gastar até possivelmente o ano de 2025 E a galera está acompanhando os jogos Então acho que ficou bem claro, né? A previsão da Nintendo do Switch durar mais dois anos Eu acho que ela está cada vez mais verificada pelos dados, né? Pelas vendas e tudo mais Mas é isso, gente Eu estou aí muito contente Eu adorei o Tears of the Kingdom Eu estou viciado nele Não paro de jogar Mas aí, deixa nos comentários O que você acha que vai acontecer Você acredita que o Tears of the Kingdom Vai superar o Breath of the Wild Até o final desse ano Você acha que essas vendas Vão atrasar um pouco O lançamento do novo console da Nintendo Como eu falei Eu acho que vai sair em 2025 Até por conta disso Eu acho que oito anos É o tempo ideal da vida do Switch Enfim Deixa a opinião de vocês aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, um abraço Até a próxima e tchau Até a próxima e tchau E aí